Estamos no Curuçambá, bairro localizado em Ananideua, município que faz parte da região metropolitana de Belém, a 19 quilômetros de distância da capital. Para se ter uma ideia da dimensão, é o segundo município mais populoso do estado do Pará. São nas áreas mais carentes do bairro do Curuçambá que a Assembleia de Deus possui sete templos. Ainda é um longo desafio para que a estrutura física e o local sejam ideais, mas é com muita dedicação e amor pela obra que vão caminhando para conquistar mais vidas para o reino de Deus. A população é uma população carente, mas a igreja veio e tem feito um trabalho não só espiritual, resgatado pessoas que estão à margem da sociedade, no sentido de trazê-las, acreditar nessas pessoas, trazê-las para o Senhor Jesus, mas também cuidado da vida material. A igreja se preocupa muito com o social.